O sistema operativo que vem com o Xperia S Falamos então um pouco mais sobre a interface e sobre o software que acompanha o novo Sony Xperia S O sistema operativo que vem com o Xperia S é o Android 2.3 Na caixa do telemóvel podemos ver aqui um pequeno símbolo e nota que a Sony decidiu colocar nas caixas A dizer que vai ser possível fazer upgrade para o tão desejado Android Ice Cream Sandwich Ou seja, a versão 4.0 Mas até à data ainda não chegou aqui nenhum aviso a este telemóvel, a este dispositivo E na net não há qualquer novidade em relação a essa nova atualização Por cima do Android, a interface do utilizador que a Sony desenhou chama-se Timescape A interface Timescape, também à semelhança das outras marcas Dá para instalar novos widgets e colocar widgets no ecrã principal De resto é muito semelhante a qualquer outro dispositivo Android 2.3 Que já estamos habituados a ver noutros testes do Revolução Digital Uma pequena modificação que a Sony fez foi adicionar aqui a possibilidade de podemos controlar O nosso leitor de MP3 e as nossas músicas sem ter que desloquear o ecrã Temos também a possibilidade de pôr o telemóvel sem som, deslizando um botão para o lado esquerdo E para desloquear o ecrã, tal e qual como na maior parte dos dispositivos Android existe um mecanismo de arraste A interface é muito limpa, o telemóvel mexe-se bem, o dual-core não temos razão de queixa Agora os widgets é que são um bocadinho limitados face ao que já vimos na Samsung ou na HTC Que tem muito mais personalização e existe muito mais quantidade de aplicações e de widgets que podemos pôr aqui Mas não temos razão de queixa, tudo o que precisamos até agora está aqui Um leitor de feeds, acesso às nossas fotografias mais recentes Podemos controlar também aqui o MP3 Podemos ver conteúdo de música e de vídeos publicado por pessoas, nossas amigas Seja no Youtube, no Facebook, whatever Temos 5 ecrãs principais à nossa disposição, estão aqui em cima marcados por 5 pontinhos Mas não conseguimos carregar os pontinhos de espolhos a ceder Os pontos são meros indicadores a dizerem qual dos ecrãs é que nós nos encontramos Também temos aqui um widget engraçado do Timescape que é os posts mais recentes dos nossos amigos E à medida que vamos lendo os posts o numerozinho vai se atualizando e vai saindo lá de cima Temos aqui também outra maneira, temos as feeds todas, de sites, do Facebook, Twitter Temos aqui também uns favoritos que podemos adicionar A aplicação da meteorologia e aqui um dos widgets mais utilizados Que é para ligar e desligar algumas opções de conectividade do Xperia S Como por exemplo o Wi-Fi e o Bluetooth Tirar ou pôr o som, o GPS, sincronização automática, fazer hotspot Porque ao contrário também de outras versões Não existe aqui nenhum sítio que nos permita manusear o tipo de conectividade que queremos utilizar Como podemos ver aqui, já agora outra vez Aqui em cima na barra de notificações, quando o estendemos É mesmo só notificações que podemos limpar E quando temos os dados 3G desativos fica sempre aquele iconzinho em cima A nível de velocidade a ligar-se ao Wi-Fi ou ao GPS Não temos qualquer tipo de referência a fazer É os tempos normais, é rápido, não demora Para sairmos desse widget Temos que carregar no botão de voltar para trás E aqui o widget fica minimizado com as ligações que a gente tem activas E também ficam lá em cima um indicador a dizer quais é que são as ligações que estamos a utilizar Temos também então aqui o menu de todas as aplicações que nós temos instaladas Como podem ver a interface mexe relativamente bem Podemos arrastar um icon para o sítio onde queremos Ou até podemos fazer pastas muito facilmente Arrastando apenas o icon para cima de um outro icon E voilà, está a pasta criada Temos aqui este mini widget que é transversal a quase todos os sistemas Android Que nos permite fazer as pesquisas diretamente no Google Ou através da fala Vamos lá experimentar e ver se não apanhamos nenhuma vergonha A experimentar este ouvido Revolução digital E há a primeira Passa primeiro pelo Google E pronto, cá está O site Toda a gente fala Aqui em cima temos, nos botões lá está Temos carregar um bocadinho mais em cima Para ir para as opções que queremos Não podemos carregar aqui em baixo Onde estão os iconos com os símbolos dos botões Outra particularidade deste Sony Xperia S É o facto do a crã poder ser retroiluminado Consobe um bocadinho mais de bateria Mas dá um brilho espetacular ao telefone No meu tender Eu tenho um brilho até demais Mas as cores lá atrás ficaram mais vivas A animação lá atrás não tem quebras Mexe-se muito bem Temos algumas aplicações também próprias da Sony Onde eles sugerem Aplicações do Market Vem com algumas aplicações instaladas por defeito Como o Facebook, calendário E aplicações próprias da Sony Como é o Sony Unlimited E o Video Unlimited Algumas destas aplicações Vêm instaladas em todos os telemóveis Mas não funcionam no nosso país E estas aplicações que nós vimos em Barcelona O objetivo é aceder a um género de Store Ou mundo de Sony Onde os donos do Xperia S Têm acesso a conteúdos exclusivos Aqui uma pequena brincadeira Também que a Sony introduziu Podemos ver todos os widgets Ao mundo que temos no nosso Nos nossos ecrãs E basta clicar num Ecrã Para podermos logo Pôr o widget a trabalhar A One Não vai para o modo horizontal Para muito pena nossa E para tirar screenshots Temos aqui uma opção Tirar screenshots Olha lá